Top 5 Sortes da Semana Vendo boné, chapéu, boina, sombreiro ou boné pra cara feia, escolhe o seu! Qual é o melhor app de conversa? Zap? Bigodap? Porcap? Gravatap? Malvadap? Cap ou... Isto se parece com o grampeador? Se enganou! É o Ultra Mega Mini Laptop! O único que você pode levá-lo na camisa! Pode carregá-lo no bolso! E como num truque de mágica é só você abrir, começar a ousar e se conectar com o mundo! Garanta já o seu! Pedidos no comentário somente para inscritos! Como é a sua casa? Um quarto? Dois quartos? Três quartos? Quatro quartos? Cinco ou mais? Do mesmo criador de look, Dr. Ruga, apresento a vocês, Boneca Joy! Ela não é fofa? Qual é o seu? Top 5! Deixem nos comentários!